Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje é dia 23 de dezembro, é uma quinta-feira, e o tema do programa hoje é João, o Precursor. João Batista, o filho de Isabel, tem uma missão importante na história de Jesus, na vinda de Jesus a este mundo, é o Precursor. Mas antes de falar do tema do programa, eu quero recordar que hoje temos mais uma memória facultativa de um santo, é São João Câncio. João, ele nasceu no ano de 1390 e viveu até 1473. Ele era polonês, foi padre, foi teólogo, foi mestre e modelo de várias gerações de sacerdotes. Ele foi pároco, o seu espírito de oração e de penitência, a sua inexaurível caridade para com todos, especialmente para com os pobres, lhe dão um lugar de destaque no grande século dos santos da Polônia. Amigo irmão, amiga irmã, que o Senhor esteja conosco com sua graça e sua misericórdia. Que o amor de Jesus, o Cristo, nos torne solidários e generosos com nossos irmãos. Que a força do Espírito Santo nos faça santos e profetas em sua igreja. Amém? Assim nós esperamos, não é mesmo? Há um passo do Natal. A igreja nos presenteia ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, com o relato do nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. Como uma voz que clama no deserto, recebeu a missão de chamar o povo à conversão. Último profeta do Antigo Testamento e o primeiro da Nova Aliança, João perpassa os evangelhos com uma figura controvérsia. Quando se completaram os dias, Isabel deu à luz o seu filho, vizinhos e parentes, que ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado. Ficaram muito alegres. Alegraram-se com Isabel e foram visitá-la. Conta o evangelho de hoje que depois dos acontecimentos da sua circuncisão, os vizinhos encheram-se de temor e todos os que ouviram a notícia se perguntavam, O que vem a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Aí está então esta grande esperança, pergunta do povo. O que vem a ser este menino? Eu gosto de recordar isto nos aniversários. Quando celebro o aniversário de alguém, quando celebro o meu próprio aniversário. Recordar daquela pergunta que as pessoas faziam ao olhar para aquele menino. O que vem a ser, o que virá a ser este menino? Então, o que nós estamos hoje com a nossa vida respondendo ao chamado de Deus, ao que Deus nos pediu? Não dá para olhar lá no começo e dizer este menino será assim, será assim, desta forma. Não. A vida vai acontecendo, a história vai sendo feita. O que virá a ser este menino? O que seremos daqui mais algum tempo? Predestinado por Deus até, seu nome é profético. O nome João significa misericórdia de Deus. Se Deus já tiver a misericórdia com seus pais, agora enrompe com o irresistível poder na vida deste menino. Em João, com o nome novo que rompe com as tradições familiares, o Espírito Santo começa a percorrer os novos caminhos da salvação. Também o pai Zacarias, já com sua língua destravada, começa a louvar e a bendizer a Deus. O cântico de Zacarias enfatiza a importância de João como precursor do Senhor e como profeta, a subordinação da missão de João a de Jesus, entrelaçando ambas as vidas num projeto unitário de Deus. A tarefa prioritária de João Batista foi reunir o povo para levá-lo à penitência e conversão. Conversão, como nos diz o Catecismo, que não visa primeiramente as atitudes externas, mas à conversão do coração. Uma penitência interior que reoriente toda a vida, leve a um retorno uma conversão para Deus de todo o nosso coração. e a uma ruptura com o pecado e a aversão a todo o mal. Assim como João Batista convidou Israel à penitência e à conversão, hoje ele convida toda a igreja a se aproximar da misericórdia e do amor de Deus. Então, nos preparando para o Natal, vamos abrir o nosso coração, limpando, purificando, retirando aquilo que não está bom, para que assim possamos preparar para acolher mais uma vez na alegria o Filho de Deus que vem. Amado irmão, o programa está chegando ao final, espero poder encontrá-lo no próximo programa. Fique com a paz e a bênção de Deus. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.